Música Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Deus abençoe Deixa eu fazer uma pergunta Quem é goiano aqui? Quem é goiano? Dá uma alô pro drone, é gente? Vamos sair na Globo Ó, 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 deixa eu falar Tem gente que diz que é goiano, mas Não é goiano de verdade não Vai goiano aquele do pé rachado, sabe? Comedor de arroz com piqui Aí você diz que é goiano Bota um piqui no prato e come com garfo e faca Você não é goiano não, rapaz Tem que botar pelo menos 10 caroços no prato E pegar com a mão Essa aqui, essa aqui É em homenagem a esse estado maravilhoso de Goiás Se eu vim em Goiás e não cantava moda dessa É porque eu não vim Se liga Existe só um jardineiro que chora Ao decaído seja-te uma flor Oh, Goiás do Senhor Aquela que tanto sedou Com carinho Agora lhe causara Tem que bater o coração forte, parceira Durante muito tempo Fostes tão bela Possui o perfume do mais furado Por que deixaste que o vento do mundo Te nasce você do jardim do cem Quem aqui sabe vai cantar comigo Aquele que jardineiro Teus olhos parece que vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Da lama sem forças pra se levantar Com o corpo abençoado Isso é bonito demais Essa é todo mundo sabe Essa é todo mundo sabe Bebaixi, bebaixi Muito em breve vai sair Bebaixi, bebaixi Só o bom Esse povo Agora canta com a tua alma Enche o pulmão de ar, explode, vai Onde estás? Alguém com Vai dizer E aí? E aí? O momento lindo da Uma Dego 2016 A Assembleia de Deus não pode perder a sua essência A Assembleia de Deus não pode perder a sua alma O único digno de receber toda a honra e toda a glória Deixa eu dar notícia pra vocês Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar Escuta, escuta Eu preciso do máximo da tua atenção E se possível do teu silêncio Porque eu vou cantar uma canção agora Que vai mexer com você Daqui a pouco nós vamos encerrar com celebração Mas eu preciso cantar essa canção aqui Que tem mudado a vida de jovens Eu estava um dia Na cidade de Belo Horizonte Num hotel E Deus me deu essa canção E essa canção tem revolucionado a vida de muitos Escuta, escuta Talvez você vai se identificar com essa canção Faça o máximo de silêncio se puder Me presta a tua atenção e o teu ouvido Escuta Ainda me lembro daquela madrugada Com os meus amigos curtindo na balada E entra um gole de um uísque vibrante Eu conheci uma garota interessante Ofereci e ela não quis minha bebida E diferentemente das suas amigas Tomavam todas e falavam bobagem E os meus olhos fitos naquela imagem E ela ali parada bem na minha frente Com olhos vivos e sorriso inocente Me aproximei dando uma de amigo Falando educado ao pé do ouvido Joguei um charme e chamei pro reservado Ela topou a gente ir lá pro meu carro Sei que bebida não combina com volante Mas eu queria impressionar com meu moçante Acelerei bem forte naquela avenida E fui parado só depois de uma batida Depois de dias acordei no hospital Com a notícia que ela havia falecido Eu fiquei mal Hoje eu sou livre Aceitei a Jesus A minha vida foi mudada Não nego a minha cruz Mais uma coisa eu trago dentro da memória E o que eu vou dizer É a moral da história Aquela moça meiga e cheia de beleza Era crente e acabara de se afastar da igreja Ela se afastou da igreja Pra sair Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? É que tem muitos jovens Que estão se afastando dos caminhos do Senhor Estão se afastando da igreja Dizendo assim, olha É só um time Eu saio Mas depois eu volto Sabe por quê? Escuta, eu estou falando isso Porque eu sou filho de pastor Minha família é toda de pastores E eu sei o que é que se afastar da igreja Eu estou falando isso pra você Porque tem muitos jovens que estão se afastando E ninguém se afasta dos caminhos do Senhor Dizendo assim, olha Eu vou pro mundo e nunca mais eu volto Ninguém faz isso Todo mundo diz assim, olha É só um tempo Eu vou passando a pecuária Passando o carnaval Passando as festas Eu vou lá, dou uma curtida Uma pegação Aí eu volto E tem muitos jovens que estão se afastando nessa intenção E não estão dando conta mais de voltar Estão morrendo longe de Cristo Quando volta é com a doença terrível É com o futuro comprometido E eu quero dizer uma coisa pra você Como representante dessa geração Como um jovem Que não é artista Nem cantou nada disso Isso é apenas uma isca pra chamar a tua atenção Eu fui chamado pra ser profeta pra essa geração, meu irmão E é por isso que eu tenho pagado o preço Enfrentado Satanás De cara a cara E muitas vezes a crítica de muitos Que não entendem Mas eu tô aqui nessa noite pra dizer pra você Porque tem jovem aqui Que tá afastado dos caminhos do Senhor E tem outros que tá dizendo Eu não aguento mais A alma adega vai ser a última cartada Se Deus não falar comigo Eu vou ceder Eu vou aceitar aquela proposta Eu vou pro mundo Ei Você veio no lugar certo E logo no primeiro dia Deus tá mudando a tua história A tua vida Não é pra o mundo Deus te chamou pra fazer diferença Nessa geração Você é santo Você é santo Tu és um jovem forte E por isso Nessa noite Eu te digo em nome de Jesus Não se afaste nos caminhos do Senhor Porque um segundo longe da presença do Deus É o suficiente Pra uma eternidade distante dele Que você tome decisão nessa tarde Nesse início de noite Diga Eu jamais vou me afastar dos caminhos do Senhor Deixa eu fazer uma coisa Eu sentindo Eu sou muito espontâneo Eu tô dentro do meu tempo E eu não vim aqui nessa noite Nessa tarde Pra vender a CD Ou pra divulgar o meu trabalho Não Eu vim aqui porque A liderança Achou por bem me convidar E eu estou aqui nessa noite Fazendo aquilo que O Espírito me fala E eu sinto muito forte Deixa eu fazer uma oração com você Pode ser? Você pode colocar a mão no teu coração? Eu tô sentindo que Deus tá falando com muita gente aqui E como representante dessa turma Dessa moçada Eu não posso sair daqui apenas trazendo música pra você Apenas balançando teu esqueleto Que é maravilhoso É muito bom dançar na presença do Senhor Mas não tem nada comparado a você estar quebrantado na presença dEle Deixa eu orar por você Deus O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração E é nessa tarde Nessa oportunidade que o Senhor tá me dando pra falar pra milhares de jovens Como o Senhor tem me levantado nessa nação Em tantos estados Eu quero aproveitar esse momento pra dizer Deus Não preciso gritar Não preciso falar palavras difíceis Só preciso dizer Que o teu Espírito Venha de encontro a necessidade de cada coração E como água limpa Como tanques de águas puras Caia nesse coração de terra seca E que venha inundar essa alma E que nesses dias de um madego Nesses dias de congresso A vida desses jovens Sejam transformadas pra sempre Que não dure apenas Quando dizer amém no congresso Mas que possa ser combustível Pro ano de 2016 E pro resto da vida Eu digo isso em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Quem recebe isso Diga amém E faz barulho Quem tá animado Dá o glória a ele Um certo dia Jesus estava diante de um jovem rico Playboy O cara tinha muita grana E ele disse pra Jesus Mestre deixa eu te seguir E Jesus olhou pra ele e falou Tu quer me seguir? Venda tudo que tu tem e dá pros pobres Ele olhou e falou assim Infarta minha alma No meu celeiro tem de sobra E Jesus olhou pra ele e falou Louco! Essa noite impedirão a tua alma E tudo que tu tem pra que serve? Porque no reino de Deus não tem lugar pra ostentação No reino de Deus tem lugar pra humildade Quem é? Tá comigo! Louco! Louco! Música! 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 Terno de bacana É do banco suíço Aonde eu corto a minha grana Mas vou logo avisando Não adianta pedir Que para se aceitando Precisando de mim A minha alma é farta Repletada de pês O que é meu é meu Eu não divido com ninguém Mas essa dor É direto a alma O que tu tens Então me diz pra que Tua fortuna se reduzirá a nada É comparada a louco E assim eu proceder Louco! 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 Troca Jesus por grana É coisa de louco Louco! O muito sem Jesus É muito, muito pouco Louco, louco Louco, louco Louco Troca Jesus por grana É coisa de louco Louco, louco, louco O muito sem Jesus É muito, muito mais Louco, louco, louco Troca Jesus por grana É coisa de louco Louco, louco, louco O muito sem Jesus É muito, muito bom Lá menor, lá menor, lá menor Mas quem tá dentro não sai mais E quem tá fora Pesta de quem? Glória a Deus, Senhor Pesta de quem? E aí? Mas quem tá dentro não sai mais Glória a Deus, Senhor Aleluia O muito fogo e o céu Pesta de quem? Aqui tá bom Vamos Oh, maravilha Pesta de quem? Aqui é festa, liberdade Aqui não existe um andar Nada pra se bregar Pesta de crente Aqui é festa, alegria A gente canta, noite e dia Não tem hora pra acabar Pesta de crente A gente canta, a gente ora Crente e reza Que respira só Deus envia o maná Pesta de crente Não precisa ter polícia Aportar, não existe briga Só pensa o braço E aí? Pesta de crente O irmão carregado Deus envia o maná E ele começa a falar Pesta de crente O aleijado sai andando Se acusar e enxergando É só poder Quem pode? Bota pressão Fica a gente Mas quem tá dentro não sai mais Pesta de crente E glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Joga a mão pra cima E bate na palma Vai! Vai! Que coisa linda Goiandadeira Isso é a juventude do avivamento O povo mais feliz da terra Só quem acredita nisso Faz barulho Pesta de crente Pesta de crente Não tem hora pra acabar Lá da Deus e aleluia Muito fogo e o céu Pesta de crente Baixa, 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 baixa Adore, 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 adore E aí? Pra receber tem Então adore E aí? Pra receber Vai, vai, vai Então adore, 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 adore Pra receber tem Que adora Então adore, adore Vamos lá Dobrou Sai, sai Então adore, 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 adore Pra receber tem Que adora Então adore, adore, adore Pra receber tem Que adora Então adora, 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 adora Pra receber Bota o sol, bota o sol pra mim, mestre Bota o sol Essa vai explodir o Goiânia Arena, hein? Essa vai marcar aí Eu quero ver você Jogar a mão pra cima, hein? Quero ver você Que ama Jesus Cristo, hein? Vou dar uma ideia Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós Então quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nós Olha pra essa pessoa De cima a baixo De cima a baixo Fala assim, nós estamos juntos Fala assim, ó Nada vai separar a gente Fala assim, estamos unidos em Cristo Fala Fala assim, nós Somos Jovens Fortes Somos um adego Somos Jesus Cristo Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz Quem ama Jesus Cristo dá um grito Quem ama seu irmão dá um grito Quem ama seu parceiro dá um grito Quem ama o madego dá um grito Quem ama Jesus Cristo dá um grito E, 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 e... A CIDADE NO BRASIL